Bandida, mercenária, hoje se joga pra mim que eu dou valor Eu assistei essa bandida na balada e falei comigo o medo é essa que eu vou Let me love you, love you, love you, love you, love you Let me love you, and I will love you, until you learn to love yourself Bandida, mercenária, hoje se joga pra mim que eu dou valor Eu assistei essa bandida na balada e falei comigo o medo é essa que eu vou Bandida, mercenária, se joga pra mim que eu dou valor Eu assistei essa bandida na balada e falei comigo o medo é essa que eu vou Ela vem desfilando, anda cativante, ela brilha na night mas com diamante O vestidinho da Ed Hard e a novinha se acaba no funk Vem se envolver ou vem pra cá curtir Ela mete o louco no seu namorado, sai com as amigas pra se divertir Novinha abusada, ela é zica da balada Sua presença causa inveja é a mina mais gata da minha quebrada Ela chama atenção, essa mina exala tesão Ela desce, ela sobe, rasca o dedo dizendo que não, não, não Ela não se envolve, pode ir pra que essa mina é treinada Mas se ouve o ronco da nave ela joga o cabelo e dá uma piscada Bandida, mercenária, hoje se joga pra mim que eu dou valor Eu avistei essa bandida na balada e falei comigo o medo é essa que eu vou Bandida, mercenária, se joga pra mim que eu dou valor Eu avistei essa bandida na balada e falei comigo o medo é essa que eu vou Let me love you, love you, love you, love you, love you, love you Let me love you, and I will love you until you learn to love yourself